A primeira pesquisa que fizeram para o Senado aqui no Paraná, na hipótese do Sérgio Moro ser caçado, e todo mundo acha que ele vai ser caçado, deu em primeiro lugar, em todos os cenários que colocaram a mulher como candidata, a Michele Bolsonaro, aquela, a ex-primeira-dama. Você sabe quem que a gente está falando. Ela varia entre 37% e 44% do eleitorado paranaense que estaria disposto a eleger ela senadora pelo Paraná na válvia do Sérgio Moro. Ela só não ganha quando não é colocada na lista. Aí aparece o Valfour Dias em alguns cenários, a Blaise Hoffman em primeiro e em outros. Mas se põe ela na disputa, ela está em primeiro lugar. Lógico, porque está muito longe da possível eleição. Primeiro tem que saber se o Moro vai ser mesmo caçado, apesar que parece que vai. E depois tem que saber se ela vai querer mudar o título para cá, qual que é a situação, se isso vai ser declarado legal pelo TRE, porque no caso do Sérgio Moro, quando ele entrou para São Paulo, por exemplo, não valeu, né? Então tem muita coisa em jogo, mas Michele Bolsonaro, representante do Paraná no Senado, o que vocês estão achando aí?